Esse é um procedimento normal que a gente vai usar a latã com meio de envio. Selecionada as peças, a gente gera a nota fiscal. Mercadoria toda embalada e acomodada ao fardo de 1,20m para você ter ideia a altura da cadeira. Tudo bonitinho. Agora é só encaminhar junto a transportadora Latam para o envio imediato. Leva-se para a pesagem, a mercadoria e vamos emitir agora e pagar as taxas do aeroporto. Aumentando todas as regras e os voltos tradicionais da Tancargo, um gabinete para o pagamento de todas as taxas. Mais um lote de mercadoria saindo para Belém. Em mãos, a nota fiscal e o controle da Tancargo. Hoje a gente chama de Latam. Vou anexar junto a carga. Belém. Agora com o controle da Latam, vamos procurar o número operacional que se encontra aqui no final da página. Ou então se encontra no início. Então é mais prático pegar ele aqui no início. Verifique. Número operacional. Vamos digitar agora no Google Latam. Você digita Latam Cargo.com Que tem esse serviço. Vamos digitar. Recebe. Já está salvo. Aqui já tinha digitado. Aperto o Enter. Então já mostra como está o andamento da carga que acabei de postar. Aqui. Mercadoria para Belém. Aqui todo o procedimento. Tá? Então. Muito legal. Muito seguro. Se você gostou, dê seu joinha. Obrigado. E não esqueça de comprar todos os nossos kits. E olhar o nosso site de vendas que é vendoatacado.com Fica aqui no aguardo. Se inscreva no meu canal. Para sempre estar recebendo orientações. Transcrição e Legendas Pedro Negri